Fala galera, beleza? Hoje a gente está com o Espalho Zinho 2012-13, espalha do meu amigo Breno E para quem está acompanhando os vídeos aí, está observando aqui o motor, realmente está muito sujo, mas ele tem uma coisa interessante É o mesmo motor do Mobi, se você ainda não viu o vídeo do Mobi, quanto que custa a manutenção do Mobi Esse aqui é o Fire Evo 4 cilindros, então clica aí em cima, que você vai ver o vídeo do Mobi que a gente fez, a lavagem do motor e a revisão básica Esse aqui eu vou passar o preço da revisão básica, porém já foi feita uma revisão básica, o líquido do arrefecimento já foi trocado Já foi feita uma manutenção nesse radiador, até a presilha aqui não é original Foi conferir as partilhas de freio, as partilhas de freio estão zero Então seja, eu vou passar os preços das peças, mas a revisão básica desse carro já foi feita O Breno já tinha feito a revisão E aí ele viu uma postagem minha no Instagram, a respeito de polimento E o que nós vamos fazer nesse carro? Nós vamos fazer o polimento dele Certo? E nós vamos pintar as rodas Vê que as rodas estão bem judiadas de produto de lavar jato Você vê, olha só a marcação Marca já de quase de enferrugem Nós vamos pintar essas rodas de preto E nós vamos pintar as calotas também E o principal que é o polimento, pessoal Então esse carro tá com várias marcas Várias marcas na pintura Aqui principalmente, aqui tá muito sol, não dá pra ver Mas quando você vai no claro um pouquinho, dá pra ver as manchas Eu vou colocar ele numa posição onde vai dar pra enxergar bem Nessas manchas Por exemplo, aqui tem uma mancha Essa mancha que tá bem nítida Aqui é tranquilo Isso aqui é só mancha de dedo Aqui nós temos um craqueladozinho no verniz A gente vai tentar tirar Essa mancha aqui é certeza que sai Já esse craqueladozinho A gente vai tentar ver se consegue tirar O que mais? E tem umas marcas de produto aqui Essa aqui tá bem... Dá pra ver, pessoal Pela câmera aqui dá pra ver Deixa eu ver se por aqui é melhor Com as manchas de produto de lava jato Tá vendo? Aqui como tá sol, tá refletindo Tá espelhando muito, né? Mas na sombra acho que vai dar pra ver melhor Vou mostrar pra vocês Então, enfim A gente vai fazer o polimento Desse carro Deixar aí O mais próximo do Do original possível O capô tá bem O brilho do capô tá bem fosqueado E a gente vai mostrar aí algumas dicas De parte desse polimento Claro que não vai dar pra filmar todo Mas pelo menos uma parte aí pra vocês verem Esse farol também, ó Já tá quase amarelando Deixa eu mostrar um antes e depois Esse farol tá legal Mas a gente vai fazer um Fazer um Um polimentozinho nele também Deixar fininho, tá, pessoal? As calotas originais, ó Você vê que ela Tá bem fosca Bem detonada E nós vamos pintar as calotinhas Pra deixar aquela sensação De que O carro foi revitalizado E aquela sensaçãozinha De que a gente tá andando num carro novinho Tá? Esse carro ele é relativamente novo, pessoal Esse carro, se não me engano Ele tá com 64 mil quilômetros rodados Tá? Ele é novo Né? E precisava de um dono, né? E achou o dono, né? Que o Breno ele é bem cuidadoso E... Nós vamos mostrar aí pra vocês Beleza, pessoal? Então Vamos adiante Chegando aqui o vídeo Meu, tô pronto, tá? Então Tudo lavadinho Né? Então Vê se a gente bota um antes ou depois Aí pra vocês verem Basicamente A gente lavou com LM Solopan Tá? Claro que Tem uns locais específicos De cada carro Que não pode molhar TBI Dentro do TBI Não pode ter, né? Acesso a água Central da injeção Caixa de fusíveis Não é bom Tá molhando Certo? Então Eu vou colocar o antes E o depois Que vocês darem uma olhada Eu acho que esse motor Foi a primeira vez Que foi lavado Foi hoje Tá com 64 mil quilômetros, né? Então Agora a gente vai começar O polimento aqui Deixar filé Você quer uma dica De como lavar o motor Do seu carro Vou deixar o link aqui E o link Também Do comparativo Entre o LM e o Solopan Com relação A questão de Tirar sujeira, tá? A eficiência de cada um E o objetivo de cada um Beleza? Segue o vídeo Aqui, galera Que agora dá pra ver legal Não tá dando tanto reflexo A luz, né? O Sol tá indo embora Vocês verem aqui, ó Tá vendo? As marcações O carro tá cheio Dessas marcações Cheio dessas manchas Que só sai com polimento Tá vendo? Então a gente vai fazer também Um antes e depois Dessa peça Pra vocês verem aí Essas manchas aqui De produto, né? Às vezes a pessoa Lavava o carro Com sabão em pó Ou com detergente Inapropriado Né? E fica essas manchas Vamos deixar a zero aqui Olha como é que Essa pintura Tá cheia de detalhes, pessoal A mancha aqui, ó Aqui, por exemplo Nós já lixamos Deixa mil e duzentos Deixa mil e quinhentos E dois mil E vocês vão ver agora O antes e o depois Aí Galera, seguindo aqui, ó A gente teve que virar O outro dia, né? Então pra vocês que viram Aquela parte aqui Cheia de manchado De escorrido De produto De lavar carro Você vê que agora Não tem mais, né? E agora eu vou mostrar Pra vocês o capô Que ainda não foi polido Pra vocês verem a diferença Do capô Pra essa peça aqui Que já foi polido Do para-choque, ó Tá vendo? Agora nós vamos polir o capô Pra você ver o antes E o depois aí do capô Galera, agora pra vocês Verem a diferença Do capô, né? Eu mostrei pra vocês aqui O para-choque E o capô Então olha só Vou botar o antes E o depois aí Pra vocês verem aí Como tava o capô E como é que tá agora, ó Bom, galera Paliozinho finalizado Pintura espelhando Polimento feito Vou dar uma geral aqui Pra vocês poderem verem Motor limpinho Zerado Acho que nunca tinha sido lavado Vocês acompanharam aí O antes e o depois Espelhando Pintamos a calotinha Pintamos a roda De preto E é isso aí Agora esperar Vamos entregar agora Pro dono Vamos ver se a gente Consegui gravar Com a reação dele aqui Beleza Pessoal Se inscreve no canal Deixe seu joinha Acompanhe os próximos vídeos Vou passar pra vocês A relação também Da revisão básica Do Palio Que é muito parecida Com a do Mobi Só que é um pouco Mais barato Às vezes São peças similares Às vezes até iguais Compatíveis De um carro pro outro Carro de som E mais O do Palio Geralmente é um pouco Mais barato Então eu vou botar A tabela pra vocês Acompanharem aí também Tá certo pessoal Então é isso Ficou show de bola Essa pintura né galera Muito bom E é isso aí Até o próximo vídeo Pessoal Abraço Tchau